Hora do WhatsApp 991 11 14 43. A sua mensagem? Aqui. Você nunca mandou? Ah, faz? Não, manda. Manda? Olha lá. Nico, abraço pra Nanuki, bairro Vila Nova. Feliz aniversário à sua mamãe. Que Deus lhe dê muitos anos de vida. Fabrício Vieira. Fabrício tá diferente nessa foto, Jairão. O que ele tá arrumando ali, meu lamonês? Você aqui tava pescando naquele rio lá embaixo? Tava pescando? Oi. Mas não pegou o peixe. Valeu, Fabrício. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui faz o dever ouvindo você. Sou o Alan Diego, do Vila Isa GV. Tenho oito anos. Amo matemática. Manda um abraço pra minha vovó Dorcas e pra minha escola Pedro Faria do Elvamar. Grande abraço. Vovó Dorcas, um beijo pra senhora. Um beijo pra essa criança linda, Alan Diego. Manda essa foto pra mim, Valber, que eu vou postar. Olha a criança. A fazendo as anotações de matemática e assistindo o doutor Fantoni. Mestre. Isso é igual o Pitágoras. Isso é um homem. Isso é igual o Sócrates. Sapiente. E eu lá só aprendendo também as lições. Próxima. Oi, boa tarde, Nico. Meu nome é Vanilda. Sou muito sua fã. Oi, Vanilda. E gosto muito do seu programa. Sou de Itabirinha. Itabirinha. Eu sempre falo. Terra de Diomara Reis. Terra de Tim Reis. De Clebim. De Clezinho. Clebiano tá nos Estados Unidos, mas é de lá também. Alô, Diego. Um beijo pra vocês. Terra de Frank Lane. Alô, Frank Lane Moura. Não é meu parente. É sua amiga. Narrador, ele grita. É nosso. Quando o adversário faz o gol, ele grita. É deles. Vai entender o Frank Lane. Manda um alô pro meu esposo, pros meus filhos. Meu sonho é conhecer você. Ô, gente. Esse sonho é fácil mais de se realizar, ué. Como é que eu vou fazer? Eu vou lá em Itabirinha. Ô, Tim. Me leva em Itabirinha, Tim. Pra nós procurar a Vanilda lá. Vou conhecer você, Vanilda. Gosto quando chega a sexta-feira que você dança. Antigamente, né? Porque tem duas sexta-feiras que eu não danço. Ainda mais amanhã. Que começa o horário da propaganda eleitoral obrigatória. Aí eu quero ver o que a edição vai arrumar. E amanhã a Camila sai de férias. Só o Ribeiro. Hã? Tá com Deus, Camila. Seu programa é nota? Um grande abraço. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é Paulinha. Tô flotando, Nico. Oi, Paulinha. Ô, Paulinha. Tão programando pra estar aí amanhã, hein, Paulinha? Lá na feira. Agora, assistindo pelo Face, esse programa nota. Mil. Ele grita por mim. Obrigado, Lamont. Nico, mande um abraço pras minhas amigas Marina e Viviane, que estão ligadíssimas em você. Abraço. Quem é a Marina e quem é a Viviane? Hã? Se for que nem dupla, você tá meia. Marina e Viviane. E se eu tiver errado, essa é a Viviane e essa é a Marina. A outra é... E aí depois vocês... O importante é que vocês são amigas da minha amiga Paulinha. Próxima! É mesmo, eu vou estar lá em Toflatone. Se der certo amanhã, vou avisar aqui se eu for, né? O povo ir lá pra gente tirar foto. Olha lá, amorinha. Isso que movimento está grande, amorinha. Isso que é bom. Hã? Tirar aqui... Vou, vou lá. Passar perfume. Oi, Nico, manda um abraço pras minhas filhas. Lindsay, Daphne, Lavinha e Laisla. A Jússi, quando teve as filhas, ela falou, vou colocar só nome diferente, difícil. Meu pai já falou logo. Põe nele o nome do meu pai. A avô dele, Nico Médio. Aí, as meninas lindas. Oi, Nico, boa tarde. Como vai? Eu tô bem, graças a Deus. Tudo bem? Tô bem. Sou a Luzia de São Geraldo de Itumiritinga. Manda um abraço pra nós. Deus abençoe grandemente sua vida e da sua família. Obrigado, Luzia. São Geraldo de Itumiritinga. Parabéns, Nico. Excelente trabalho. Aqui é meu amigo de infância, rapaz. Adirson, conhecido como Juninho, filho do Coronel. Alô, Juninho. Saudades do Coronel, hein, Juninho? Aí era gente nossa. Juntos ligadinhos do Balanço Geral. Adirson Júnior, carapina. Ô, Juninho, manda aqui pra mim. Você tá servindo um sopão ainda, rapaz? Serviu um sopão lá, rapaz? Pra galera. Mas... Bacana demais. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Hora do almoço assistindo o BG. Bora almoçar? Aí sim, hein? Linguição tá lá, ó. Ó. Bom demais. Abraços. Gilberto Gomes do... Castro Pires. Onde? Teóflotone. É a audiência que não para de crescer nessa cidade. Gostou desse prato lá, amor? Aí o queijarão é uma... Uma alface, né? Um arroz, feijão. Esse frango é o quê? É um franguinho frito. É uma coxinha. Frango aqui. É pequenininho. Com outra coxa. Aqui. E uma linguicinha. Hein? Hehehe. Hehehe. Daqui a pouco tem uma mensagem, né? Manda a sua do WhatsApp. 9911-1443.